Essa dica agora é muito legal pra você que em casa tem algum probleminha com o mofo e bolô. A gente sabe que quando tem uma superfície mais úmida, né, como os nossos banheiros, geralmente as áreas mais úmidas da casa, que costumam ficar com um pouquinho de mofo, aquela manchinha preta no banheiro, um pouquinho de bolô, e aí vai uma dica super simples, que é você colocar num borrifador, vinagre branco, e aí você vai aplicar nessa área do banheiro, deixar descansar por volta de 30 minutos, e depois você vem e esfrega. A tendência é que evite esses fungos, né, e que também saia com o vinagre branco.